PING PONG Oi, oi! Oi, oi! Inscreva-se! Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente. Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Oh! Isso me assustou! Eu vejo muitos amigos com osos quebrados. Vamos logo para o tratamento! Primeira paciente girafa! Entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Estava lutando e machuquei o pescoço. Ai, meu pescoço! Parece que você machucou o pescoço. Ai, ai, não consigo mexer. Não precisa forçar. Vou dar uma olhadinha. Amigos, estão prontos para cuidar dos pacientes comigo? Acho que você machucou os ossos. Vamos bater um raio-x. Certo, vou bater no três. Um, dois, três. Essa não. Os ossos do pescoço estão quebrados e bagunçados. Vamos colocar os ossos do pescoço no lugar. Vejam o tamanho e a cor com cuidado para colocar no lugar. Isso. Bom trabalho. Não! Ah! Não! Não! E o meu pescoço! Minha nossa! Desculpe! Foco! 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 Agora o grande primeiro! Certo! É o último osso! Uhu! Os ossos do pescoço estão no lugar. Você foi muito bem. Agora vou enfaixar o pescoço para ele melhorar. Qual estampa seria legal? Certo! Um curativo de arco-íris colorido. Tratamento feito! Arco-íris colorido! Que girafa descolada! Oh! O pescoço da girafa está melhor! Tratamento finalizado! Gostei muito do curativo de arco-íris! Obrigada! Fico feliz que gostou, girafa! Onde está doendo? O que te traz aqui? Não posso voar! Minha asa dói! Minha asa! Parece que você quebrou a sua asa! Está dolorido! Me ajude! Doutor! Conseguirei voar novamente? Não se preocupe! Vou te ajudar a voar de novo! Vou precisar bater um raio-x para ver se o seu osso quebrou! Um... Dois... Três! Ah! O osso da sua asa está desgastado! Acho que você precisa de cirurgia! Conseguirei voar de novo depois da cirurgia? É claro! Vou consertá-la para você! Vou te ajudar a dormir para que você não sinta dor durante a cirurgia! Primeiro, vamos raspar as penas para eu ver bem os ossos! Certo! Amigos! Vamos achar os ossos da asa que fica bem aqui! Esse... Não entra! Vamos tentar um menor! Esse aqui é muito pequeno! Ah! Ah! Era uma cobra! Uhul! É esse! Agora, vamos dar os pontos! Conecte os mesmos números de cima para baixo! Um... Dois... Três! Os pontos nas feridas estão feitos! Por último, vamos colocar as penas para que a ferida não apareça! Perfeito! A cirurgia de ombro foi um sucesso! A guia duru, 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 pode voar! Duru, 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 bate as asas! Duru, 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 cirurgia feita! Uau! Eu consigo voar de novo! Muito obrigado! Fique saudável por um bom tempo! Onde está doendo o que te traz aqui? Estava caçando e bati numa pedra Parece que a sua perna está quebrada Treme, treme, minhas pernas tremem Este tiranossauro caiu enquanto caçava Estou envergonhado Tudo bem! Todo mundo comete erros Vou cuidar logo de você! Vou bater um raio-x Certo! Lá vou eu! Com certeza! O osso da perna está quebrado! Vamos colocar os pedaços do osso quebrado no lugar! Está doendo! Por favor, aguente firme Ufa! Prontinho! Para que o osso se recupere, vou deixar a sua perna no lugar com o gesso Gira e gira, enrola o curativo Completo! Por último, vou pegar umas muletas Que cor você gosta? Azul! Eu gostaria de muletas azuis! Como as minhas manchinhas, por favor! Azul combina comigo! A perna quebrada Durududuru do T-Rex Durududuru tá melhorando Durududuru Tratamento finalizado! Obrigado! Você é o melhor! Fico feliz que todos os tratamentos deram certo! Faça uma boa viagem pra casa! Muito obrigado! Amigos, estou muito feliz que cuidamos dos pacientes juntos hoje! Vejo vocês na próxima! Tchau! Tchau! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube! Nos vemos não se esquecer de especial! E não se esqueça! Pronta-nos 1 em 12 No depoço! Bebe que atентamente! E aí аем